Quero ficar em casa, mas a fome não deixa Se eu saio pra rua, corona vai fazer festa Criança tá a chorar, mulher tá a reclamar Coronavírus você, qual é o problema? Não há dinheiro pra pagar as minhas despesas E ainda por cima tenho que ficar em quarentena Eu sou o único que põe comida na mesa Meu Deus me ajuda a resolver este problema Ou moramos de corona, ou moramos de fome Pergunto como é que vou conseguir me sustentar Minha família alimentar, mas estou de exterminar Aquele dinheiro que era pra comprar, sala em casa Agora tenho que usar pra comprar uma máscara Quero abraçar, um metro de distância Quero visitar, as mãos tenho que lavar Não há dinheiro pra pagar as minhas despesas E ainda por cima tenho que ficar em quarentena Eu sou o único que põe comida na mesa Meu Deus me ajuda a resolver este problema Ou moramos de corona, ou moramos de fome Ou moramos de corona, ou moramos de fome Ou moramos de corona, ou moramos de fome Ou moramos de fome Ou moramos de fome Nova Era, we on Nova Era, we on Nova Era, we on Nova Era, we on Nova Era, we on